Torcida cheando nas redes sociais, pegando no pé do técnico, sobrou até pra mim. Olha, eu sou Diniz, mas sou Felipe. O treinador é o Fernando, ok galera? Se for para cornetar, melhor acertar o alvo. Mas voltando para a história, Fernando Diniz estava pressionado antes do jogo contra o esporte. E o que ele fez? All in. Arriscou. Trocou a zaga titular. Colocou o lateral reserva, o Léo, como zagueiro. Do lado de um garoto da base, o Diego Costa, só de 21 anos. Botou outro jovem, o Gabriel Sara, no meio. E o recém-contratado Luciano, no ataque. Quatro mudanças. Resultado, se o futebol não foi tão bom, pelo menos a vitória veio. Mas esse jogo específico contra o esporte, a gente necessitava vencer a partida. Ok? Então a gente sabia o que tinha que fazer. Acredito que a gente jogou o jogo que tinha que se jogar e venceu a partida, que foi o principal. As cartas do Fernando Diniz, vejam bem, Fernando, foram colocadas à mesa. Ele está arriscando tudo para tentar reencontrar o rumo do São Paulo. Contra o esporte, uma esperança. Mas será que o all in do técnico vai dar certo? Essa é uma semana-chave e as mudanças vão ser mantidas. Dois jogos seguidos no Morumbi, hoje contra o Atlético Paranaense. Domingo, clássico contra o Corinthians. São dois jogos que a gente tem que estar muito concentrado, porque queremos seis pontos, precisamos dos seis pontos para nos dar mais confiança, para nos dar mais segurança. Só para lembrar, no all in sempre tem risco, mas se o do Diniz der certo, pode vir uma boa recompensa no final. De Diniz para Diniz. É maravilhoso. Eu vi nas redes sociais todo mundo xingando o nosso Felipe. Coitado do Felipe. Fora Felipe Diniz. Não tem nada com isso. Um beijo para o Felipe. Vamos lá. Semana-chave, como ele destaca, né? São dois jogos extremamente importantes contra um Atlético Paranaense em queda de produção, assim, flagrante. E depois contra o Corinthians. Vocês esperam o pragmatismo da última partida, ou do Diniz, ou no caso do Fernando Diniz? É. Ou aquele São Paulo que ele gostaria de colocar em campo, mas que não tem conseguido. Osana, está todo mundo apostando as fichas aí, né? Para poder plagiar o nosso Diniz aqui. Todo mundo apostando as fichas que ele vai manter a equipe, inclusive com o Arboleda e o Bruno Alves na reserva, né? Aquele time que encarou o esporte lá na Ilha do Retiro. Acho provável, ele joga no Morumbi, o Atlético não vem numa fase boa, né? São três derrotas, inclusive duas em casa. Acho que ele pode manter, sim, para essa partida, para poder ver se o mecanismo continua a funcionar. O Paulinho Boia está de volta, ele que renovou o contrato até dezembro de 2022. Está de volta ao time, né? Ele estava com uma fissura, agora pode ser relacionado. E é um ótimo reforço. O Paulinho Boia também é um jogador que, apesar de muito jovem, ainda já apresentou, né? Um futebol bem diferente. Muito rápido, boa pontaria. É uma opção aí para o banco, claro que o Luciano continua como titular, né? Sim. Acho que vai ser um São Paulo mais para frente. A gente espera isso, né, Jana? Vamos ver se em casa, no Morumbi, o Diniz consegue se impor mais. Porque tem jogado muito mal, em especial, segundo tempo. Lofredo? É. O Felipe e o Fernando Diniz, os dois foram bem criativos. O Felipe tinha menos a perder, né? Na ideia da matéria dele. Mas os dois foram bem criativos, isso é bom. Acho que o Fernando Diniz, com a sua criatividade na escalação, ele passou um pouquinho a responsabilidade para os jogadores. Sem expor. Acho que ele, bom, vou mudar o time, porque o time não está respondendo. Então vou fazer algumas alterações aqui e vou mudar um pouco o pensamento, muito mais focado no resultado do jogo em si e depois eu desenvolvo o jogo. O Pablo falou que precisa dos seis pontos. Eu não sei se precisa dos seis pontos, até porque, se for falar assim, o jogador vai querer todos os pontos do campeonato e isso é impossível. Acho que para a manutenção do trabalho, quatro pontos, aconteça do modo que for, vai ser suficiente para que o Fernando Diniz possa continuar desenvolvendo o trabalho dele. E acho que o São Paulo, sim, tem que encontrar primeiro o caminho das vitórias e depois o modo de jogar, até porque para o torcedor, no final da história, o torcedor geralmente quer ver o time ganhando e jogando bem, mas o ganhando costuma salvar os empregos e manter o técnico até que ele consiga fazer a equipe jogar bem. Nesse momento tem que ganhar, né? É, pode rolar uma lei do ex aí, lembrando que o Pablo brilhou no Atlético Paranaense duas temporadas atrás. Falando de Atlético, o Atlético vai ter de volta o seu treinador, Dorival Júnior, que estava com Covid recuperado, mas o Atlético tem sofrido muito também com desfalques, falta de criatividade ali no meio campo, finalizações que não estão funcionando. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, para a gente falar de fato das duas equipes, rodar os campinhos para o jogo de hoje, começando com o São Paulo, que é o mandante. Vamos lá? Vamos. São Paulo tem Thiago Volpi no gol, esse é o time provável aí do Diniz, com Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo. Daniel Alves, Tietê e Gabriel Sara. Aí, Luciano, Pablo e Vitor Bueno. Esse deve ser o time, então, repetindo a escalação, o técnico Fernando Diniz. É da última partida, né? Vamos, então, ao campinho do Atlético Paranaense. O time do técnico Dorival Júnior tem Santos no gol. Com Kelvin, Lucas Alter, Pedro Henrique e Abner. Richard, Wellington e Léo Cittadini. Geovânio, Pedrinho e Bissoli. O time tem sentido bastante a falta do Nicão, né? Que tem sido o desfalque, que faz muita diferença. Lofredo. É um time bem mudado na parte ofensiva em relação ao que perdeu para o Fluminense, né? É um time mais próximo do que o Dorival Júnior pensa aí para o campeonato. O Atlético começou, diria que de uma maneira até surpreendente, tá? Não acho que o Atlético vai jogar nem no começo, nem o seu começo de campeonato, nem suas duas últimas rodadas. Então, acho que vai buscar ali um equilíbrio, tentar ficar ali no meio da tabela. O potencial dessa equipe me parece menor do que dos últimos anos. Sim.